Desde a antiguidade Miriam tocava seu tamborim Agora são adeus Povos, línguas e nações Entoarão louvores ao Senhor E toda carne louvará o seu nome Para todos sempre Quando tudo está bem É fácil cantar Quando nada falta É fácil adorar Se ele está cheio É fácil ficar Animado É muito fácil amar Quando a gente é amado Mas é preciso aprender Se tudo está difícil Adore ao Senhor Mesmo no sacrifício Vai a ele louvor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Mesmo no sacrifício Vai a ele louvor Se você for capaz De adorar A prova vai passar O louvor move o céu E as cadeias Também podem quebrar Mesmo na dor Só adorou Paulo e Silas Era um louvor A terra temeu A prisão se abriu As cadeias Se quebraram Davi cantava O rei se alegrava O mal não resistiu Tudo Mas é preciso aprender Que tudo é bonança Tudo é bonança Vem a hora Vem a hora da dor Vem a desesperança Vem a ingratidão Vem o desamor Mas até nossas onças Adore ao Senhor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Mesmo no sacrifício Dá-lhe a ele louvor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Mesmo no sacrifício Dá-lhe a ele louvor Se você for capaz De adorar A prova vai passar O louvor Os céus E as cadeias Também podem quebrar Mesmo no cató João adorou Paulo e Silas Era um louvor A terra temeu A prisão se abriu As cadeias Se quebraram Davi cantava O rei se alegrava O mal não resiste O mal não resistiu O mal não resistiu O mal não resistiu Mesmo no sacrifício Mesmo no cató João adorou O mal não resiste, o louvor Louve ao Senhor Louve ao Senhor